Olá! Tem CDs velhos e não sabe o que fazer com eles? Vem comigo que eu tenho uma ideia bem bonita pra vocês. Você vai precisar de três CDs e EVA. Eu tô usando esse EVA dourado, tem de várias cores, mas eu escolhi o dourado. Aí eu risquei os CDs como molde e recortei. Simples assim. Aí, colei esse círculo, um em cada CD. O excesso, tirei com tesoura mesmo. É super tranquilo de fazer isso, viu? Prontinho. Reserve. Depois eu peguei uma tampa de lata, que é um pouco menor que um CD. Usei um papelão pra também fazer um círculo aí, olha, no tamanho dessa tampa. Recortei e depois eu colei com cola branca e um pouquinho de cola instantânea, esse círculo na parte de baixo aí da tampa. Facinho de colar, hein? Passe cola branca e umas gotinhas de cola instantânea. Prontinho. Olha só. Peguei um pedaço de papel sulfite, dobrei ao meio e fiz metade de um coração. Olha, pra fazer um molde. Essa é a melhor maneira de você fazer um coração sem que ele fique torto. Os dois lados vão ficar exatamente iguais. Olha aí, deu um formato de coração. Usei um papel cartão, risquei o molde que eu fiz e depois recortei. Dois desses corações eu fiz. Aí eu utilizei essas flores de papel, cortei o talo delas, deixei só a florzinha e fui colando em todo esse coração aí e usei pra isso cola de silicone. Aí é só colocar a cola e ir colocando uma florzinha do lado da outra. Eu usei dois tons aí, olha, de rosa vermelha e ficou bem lindo nesse coração. Enquanto eu vou colando, vai me dizendo aí da onde você tá assistindo. E vai me dizendo também se é a primeira vez que você tá assistindo um vídeo meu ou se você já tem costume de acompanhar meu trabalho. E olha que lindo os dois corações aí prontos. Faça isso e reserve. Ah, lembra da tampa? Eu vou usar uma foto minha aqui junto com meu marido. Vou riscar, olha, em volta da foto, nesse círculo, recorto e colo justamente na parte aí, olha, do papelão que é bem retinha. Pra colar eu tô usando cola de silicone, mas você pode usar cola branca sem problema nenhum. Olha, eu tinha essa fita aí dourada e ela é justamente do tamanho aí da lateral e por isso eu resolvi usar. Então, eu usei cola de silicone, fui colocando, olha, e aí já fez um acabamento na lateral, ficou bem bonito. Você pode usar o material que você tiver, cianinha, passa banaria, aí você vai adaptar ao seu material. Bom, juntei então os três CDs aí, olha, e na parte de trás coloquei palitos de picolé pra unir um ao outro. Cola de silicone também dá certinho pra colar. Poderia até ser cola quente se vocês tiverem, tá? Na parte de cima aí, coloquei uma fitinha pra me servir como alça. Olha aí, enquanto eu vou colando essa alça, você vai me dizendo se o som tá bom, se você tá conseguindo entender bem o que eu tô te explicando. E se você tem achado fácil ou difícil as ideias que eu tenho colocado aqui na página, hein? Vai dizendo aí pra mim. Bom, depois de colar a alça, é só fazer o acabamento na parte de trás. Pra isso, eu recortei mais três círculos de EVA. Passei aí, olha, a cola de silicone e colei os três círculos. Lembrando, não tem cola de silicone, usa cola branca, usa cola quente. Dá certo dos três jeitos também, viu? Ou qualquer outra cola de boa qualidade que você tenha. Prontinho. Na parte lateral, eu vou usar também esse acabamento com essa fita dourada aí que eu tenho, esse cordão. Porque ele dá certinho nessa altura. Então, passo a cola de silicone e vou colando. Vou fazer isso em volta dele todinho. Super tranquilo de fazer. Depois disso, é só terminar de montar. Vou colocar um coração na parte de cima. A foto no CD do meio. E o outro coração no CD de baixo. Fala se não ficou uma peça super romântica. Quer dar de presente pra alguém? Dá pra você colocar a foto da família, foto do seu cachorrinho. Aí você decide o que você quer. Foto com seus amigos. Só me diz aí se vocês gostaram. Se gostaram, lembre-se, deixe seu like. E logo eu volto com mais dicas e mais ideias pra vocês. Tchau! 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 Tchau.